Oi gente, eu estou aqui com o Homem do Ano, ganhou como melhor jornalista pela Associação de Comunicação aqui da Grande São Paulo, a MECOM. E é um exímio apresentador, seu programa Falando a Verdade na TV Osasco a partir do meio dia, com esse grande jornalista que eu particularmente sou amiga, gosto muito de você, viu meu amigo, conte conosco. E eu queria que você desse um recado para o povo nordestino que vai nos vir. Tá bem certo. Eu quero agradecer a você, viu Agila, seu programa Pimenta na Verdade e o carinho dele, tá bom? Você é meu padrinho. Ele abraça todo o pessoal que te assiste aí, não tem problema, tá bom? Eu não gosto de... Ele é meu padrinho, é uma pessoa sem maldade no coração, é uma pessoa muito boa. O que tem sempre? Quem não tinha, só teve um que não teve. Só que foi matado em uma cruz aí, né? Ó, esse cara... Torturaram até poder, depois se crucificaram, né? Esse cara é um grande jornalista, grande fã de Roberto Carlos, nós temos alguma coisa em comum. E o Nilson, você tem muitos fãs em vários lugares. Quando eu vou em Carapicuí, o pessoal fala muito de vocês. Nas rádios... Grande amizade lá em Carapicuí. Mandar um abraço para o vereador Long lá, meu amigão. Eu vou te visitar, viu Long? Qualquer dia eu estou aí para tomar um café do tio, certo? Quero mandar um abraço para o pessoal da rádio da New Life. Ó, fiquem com Deus e se cuidem. Se inscrevam no meu canal. Abraço a todos vocês, um grande beijo. Um grande abraço do jornalista do senhor Martins. Amém, tchau.